Cavalinhos, tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar o meu material de fazer massa de biscuit. Pra quem não sabe, massa de biscuit é um projeto que dá pra você fazer um monte de coisas. Bonequinhas, laços... Laços não. Laços de biscuit. Desculpa, gente. Dá pra fazer bonequinhas, laços, pizza, varinhas... Várias coisas, gente. Então eu vou mostrar o que eu comprei aqui dentro. Mas antes de começar o vídeo, se vocês não deram o like, já deixa agora. Se inscreva aqui no meu canal se você ainda não é inscrito que vai estar aparecendo aqui em cima dos cards. Agora chega de enrolação, vamos começar. 5, 4, 3, 2, 1... Que comece o meu canal. Então, gente, se você ainda não é inscrito, já deixa seu like, se inscreva no canal e bora começar. Então, gente, eu vou começar. Essas aqui são as foiminhas de fazer massa de biscuit. Eu comprei uma de estrelinha. Essa daqui eu comprei de lacinha. Olha que fofinha. Comprei rosa e roxo, que são minhas cores favoritas. Rosa e roxo é o que eu mais amo. Eu também comprei, gente, esse mouse. Que é de fazer várias coisas. E eu comprei esse. Aí também eu também comprei essa cola. Que assim, que ela é super chique. Entenderam, gente? Eu comprei essa cola, essa colazinha. Que ela é uma cola transparente. Gente, eu também comprei esse pozinho. Que ele é muito lindo. Olha só. Aqui tem... Aqui tem dourado, verde, azul, marrom, vermelho e... E rosinha. Gente, eu achei muito legal. Muito bonitinho. Olha só, gente. Não é embalagem dourada. Eu adorei. Na verdade, eles são pozinhos. Como... Eles parecem muito glitter. Eu comprei para poder fazer as minhas próprias massas. E por último. Eu comprei essa massa. Para poder fazer os biscuit. Que ela é uma massa mais forte. Mais aquitiva. Para poder fazer com isso. 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 E isso. Então, gente. Esse. É o... Meu material. De massa de biscuit. Que eu já vou começar. Mas vou começar de manhã, gente. Se vocês querem que eu grave um vídeo para vocês. Fazendo... Fazendo enfeites. Já deixa aqui nos comentários. Que era uma meta. 7 mil likes. Então, muito obrigada por ter assistido. Mas então, cavalinhos e cavalinhos. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou. Deixa seu like. Se inscreve aqui no canal. Tá bom? Um super beijo. Para todos vocês. Fique com Deus. Tchau. E até o próximo vídeo. Até mais, cavalinhos e cavalinhos. Amo vocês. Tchau.